Uma coisa que move todo fã de One Piece, além dos mistérios e plotes que a trama apresenta, são os níveis de força e os novos poderes únicos que a tripulação dos Chapéus de Palha vai despertar. As configurações que saírem do país de Wano são o que teremos nos duelos finais e na grande guerra que vai sacudir o mundo inteiro. Porém, nesse episódio temos um vislumbre dos novos poderes de Nico Robin que, além de serem absurdos, também nos dá uma dica muito preciosa de como a tripulação do Luffy vai ser a maior de todos os tempos em renome ou, se preferir, infâmia. Zoro e Sanji fazem parte do trio monstro ao lado de Luffy e agora alcançam um novo patamar. Eles são as asas do Rei Pirata. Mas o que isso significa? Quer a explicação definitiva sobre esses mistérios? Desliga o falar nisso agora. Fala galera, vantando o Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. A gente veio ao PC B43 e trouxe umas coisas muito legais. Robin lutando depois de mais de 15 anos. Sim, a última luta da Robin foi lá em Skypiea. E agora temos uma confirmação interessante sobre Zoro e Sanji. As asas do Rei Pirata. Mas o que isso significa? Nunca vimos essa nomenclatura sendo utilizada. Como é que fica em relação aos poderes dele? A infâmia da tripulação após isso. Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. E se você é novo no canal, aproveita já pra se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like pra dar uma força agora com vocês. Tudo sobre o PC B43. Então vamos lá galera. Os subordinados da Black Maria ainda estão de pé. E perseguindo tanto a Robin quanto o Brook por um corredor. A Black Maria acaba se juntando a esta perseguição. E aqui o anime mudou alguns pontos. Eles colocaram uma ilusão dos piratas Rumbar. Para no final o Brook desconfiar dela. Só que pelo mangá não temos isso. O Brook é imune às ilusões por ter vivenciado isto pelos anos que ele passou a deriva. O que é meio triste até esse diálogo dele. Só que fica sem nexo no anime eles colocarem ele ser imune às ilusões. Mas vivenciar uma, convenhamos. Porém na sequência eu ri demais. O Anildo, a arma da Black Maria. Que é inspirada em um yokai do mesmo nome. Recebe uma explicação do que é. Uma roda flamejante com uma cabeça dentro? Não. A Key One Piece é um usuário do Smiley do Punk. Corfinho do cachorro na parte de trás da roda. Acabou comigo. Eu me pergunto. Como a Black Maria também está gerando essas ilusões que usou na Robin e no Brook. Pode não ser relacionado a sua fruta. Porque sabemos que de forma geral esses poderes baseados em hipnose. Não requerem uma Akuma no Mi. Já vimos o Django e a Miss Golden Week usando poderes assim. Que não vinham diretamente de um fruto. Mas eu acho que pode ser uma névoa gerada por sua Akuma no Mi. O que é quase certeiro. Talvez algum tipo de veneno que a sua aranha ancestral possa criar. Por fim o Brook percebendo que a arma era um ser vivo. Deixa o corpo e ataca o Anildo com seu Cold Soul congelando o Punk. Maria diz que eles não podem escapar. E que Robin é alvo de todos os figurões nesse ponto. Esse é o tipo de diálogo que responde aquelas dúvidas de. Por que nunca ninguém foi atrás da Robin se ela sabe ler os polingrifos. Na verdade todos estão atrás dela. E essa fala comprova isso. A Black Maria e a Robin ficam cara a cara. E a Maria zomba do Sanji por chorar por socorro. A Tobiropo tira uma errada conclusão sobre a força do bando. Baseado em como o Sanji caiu nos seus encantos. E por ele ter a segunda maior recompensa da tripulação. O Brook até ri disso. E deixa Robin cuidando de Maria. Enquanto foca nos seus subordinados. Robin que não deixa barato. Diz que Sanji é uma pessoa muito gentil. E que Black Maria nunca vai entender o que quer dizer o chamado de ajuda do Sanji. Ele é digno de ser as asas do Rei Pirata. E uma versão gigante da Robin floresce atrás dela. E começa a lutar com Maria. E uau! Depois de tanto tempo veremos Robin em ação. Pelo menos na animação estou bem ansioso. Dress Rosa mostrou um pouco dela. E a última grande luta da Robin foi há 15 anos atrás. E Skypie. E essa forma da Robin isso vai ser absurdo demais. Inclusive essa aqui foi a minha luta favorita dos Tobiropo lá pelo mangá. Já a frase dela sobre Maria não entender Sanji. Essa linha pega forte né galera. Especialmente vindo da Robin que recusou a pedir ajuda lá em Eneslobe. E isso é uma coisa que eu gosto no bando do Luffy. Os chapéus de palha eles sempre estão se elevando uns aos outros. Com exceção do Sanji e do Zoro né. Primeiro Sanji disse. Não subestime Niko Robin. Agora vem esse momento. Agora essa parte das asas dos Reis Piratas. É muito melhor do que o braço direito e o braço esquerdo do Rei Pirata. Eu acho que é uma ótima maneira de enfatizar o quão dependente o Luffy é desses dois. Frequentemente um braço direito é pouco mais do que apenas um peão mais forte do que o seu chefe. Mas Sanji e Zoro são muito mais do que isso. O Zoro e o Sanji sendo as asas de Luffy. Se torna muito apropriado porque representa os lados diferentes dele. Eu acho que é também por isso que os seus sonhos são bem paralelos aos de Luffy de maneiras particulares. O Zoro tem um sonho voltado para a ambição e o Sanji tem um sonho voltado para a paixão. Enquanto o Luffy e a combinação de ambos. Os dois únicos chapéus de palha que tiveram seus sonhos diretamente comparados aos de Luffy. É Zoro e Sanji. A força do Zoro vem principalmente do seu grande desejo de ser o melhor. E a crença natural inata em si mesmo. A força de Sanji vem da paixão e emoção que ele tem. Tudo o que sua família pensava que o tornava mais fraco. Mas que não era verdade. Luffy traz ambos. Zoro e Sanji são duas partes da moeda de Luffy na minha interpretação. É por isso que eles tem todos esses paralelos e conflitos criados pelo autor. Outra coisa que eu aprecio é como o Zoro e o Sanji tem arcos de personagens inversos. O Zoro já nasceu com um nível insuperável inato de autoestima. Ele se esforça para ser o melhor por ser o melhor. Ele já queria ser o maior espadachim do mundo antes mesmo de conhecer Kuina. E sempre sentiu que era algo que ele estava destinado a fazer sem um motivo específico. Ninguém lhe disse que ele precisava ser o melhor ou inspirou ele. Ou mesmo disse que ele era especial. Ele apenas acredita em sua grandeza e constantemente exala isso desde muito jovem. Zoro acredita fortemente no destino que lhe permite apostar em si mesmo. Em situações como quando ele pegou a sua lâmina amaldiçoada. E tem a mentalidade de que se ele morrer ele só deveria chegar tão longe naquele ponto. E já quando ele conheceu o Luffy o seu sonho estava acima de tudo. Até mesmo da sua própria vida. E ele disse ao Luffy que o mataria se ele atrapalhasse isso. Eu gosto muito da cena do Zoro pedindo ajuda para o Mihawk para treiná-lo. Mostrando uma certa mudança disso. Uma continuação de porque ele não está apenas querendo ser o maior espadachim do mundo. Pelo orgulho da sua posição. Ele precisa ser o mais forte para apoiar Luffy e a tripulação aqui. Então ele se tornou humilde. Sua tripulação e seu capitão valem esse sacrifício. Esse é o presente que o Luffy deu a ele. E ele precisa ser o mais forte para apoiar Luffy e a tripulação. Seja por outro lado nasceu em uma família que dizia que ele era especial e destinado a grandeza. Embora em seu coração ele só estivesse realmente interessado em suas paixões. Então pouco depois, quando criança, o conceito desta grandeza foi arrancado dele por conta de quem ele era. A educação do Sanji com a Jerma causou sérios danos ao seu senso de autoestima. E criou uma intensa natureza de auto sacrifício no Sanji. Sua família o submeteu a abusos físicos, psicológicos e emocionais. De forma muito consistente para cultivar a ideia de que ele não valia nada. E uma idade muito tenra. Vemos a sua natureza de auto sacrifício ao longo de toda a história. Na maneira como ele sempre coloca o bem estar da sua tripulação acima do seu. E sua disposição de morrer para proteger o Baratie pelo bem de Zef. Ele tem estado muito disposto a sacrificar a sua vida pelos sonhos de outras pessoas. Porque ele foi ensinado que ele e os seus sonhos não valiam nada. E esse momento de Black Maria foi um momento de recompensa muito mais importante para o desenvolvimento do personagem Sanji. Porque mostrou depois de Holy Cake que ele ainda era capaz de permitir que as pessoas com quem ele se importava. E que ele confiava arriscassem para salvá-lo pela primeira vez. Porque ele vale a pena. Esse é o presente que o Luffy deu ao Sanji também. Simplesmente genial a composição das asas do Rei Pirata. Por fim no Porto Tokagi temos Shinobu e Momonosuke se encontrando com o Luffy e os piratas do coração. Que estão alimentando o chapéu de palha. Ele precisa de muito mais carne para conseguir voltar à ativa. O Momonosuke está mais uma vez chorando por Kinebon e o Kiko. E o Luffy diz a ele para parar e se preocupar com isso mais tarde. Já que ele ainda é o general dos samurais. O Luffy diz que desta vez ele não perderá. Karibou surge então e os observando entre os escombros. Ele está preocupado se o Luffy pode vencer esse duelo contra Kaido ou não. Já que sem isso ele não poderá deixar o país de Wano. Finalizamos com o Luffy levantando o braço e apontando para a ilha voadora de Onigashima nos céus. Dizendo para Momonosuke o levar voando como um dragão de volta. E vamos lá galera. Muita coisa aqui acontecendo. A primeira é que Kaido certamente ficará confuso quando ver Momonosuke como um dragão junto de Luffy. O Kaido ainda não viu a forma dracônica do Momonosuke. Que deve pelo menos causar um certo espanto na fera. Agora a questão é Karibou. Ele não surgiu aqui por nada. E a pergunta é como o Karibou será usado mais à frente na trama. Desde a ilha dos homens peixes ele vem coletando informações muito relevantes. Como a identidade de Poseidon. Ele disse que queria dizer aquela pessoa para receber suas boas graças. Eu achava que seriam os Rocks aqui no ano. Mas pelo jeito é alguém de fora do país. Deu ano como alguém novo. Ou quem sabe o Barba Negra e seus piratas. Se há uma coisa que aprendemos com a história de Kappa principalmente. É que Karibou ele é um oportunista primordial. E tem uma péssima sorte. Alternativamente você poderia chamar isto de destino. E isso é a única coisa que os piratas do Barba Negra acreditam mais. Do que qualquer outra coisa. É nisso que o Karibou pode ser o gatilho de coisas maiores para o enredo de One Piece. E é isso meus amigos. Mais um episódio muito interessante. Trazendo essa composição das asas do Rei Pirata. Eu gosto como forma uma espécie de Yin Yang do Luffy. Sanji e Zoro complementam o chapéu de palha. Correm juntos. É excelente como Oda desenvolve esses personagens. E pergunto para você. Como você acha que fica essa composição. Essa infâmia da tripulação. Eles serão chamados assim agora? Asas do Rei Pirata? Ou teremos um comandante? Ou algum outro tipo de nomenclatura? Bom, deixe seus pensamentos aqui nos comentários. Quero saber o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Tá bom? Até a próxima. Eu vou assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.